E aí pessoal, beleza? A pedida aqui de um amigo no canal, né, porque tá com a dúvida de como saber a cor do fio da tomadinha do relé, da seta, então eu quero tá fazendo um vídeo curto aqui, mostrando a vocês quais são as cores e as posição, caso vocês venham a trocar essa tomadinha, né, assim como eu troquei, porque essa daqui não é o original da moto, né, então vamos lá. Lembrando que a minha aqui é uma 150, deixa eu ver se foca aqui, não tá focando galera, olha lá, focou, pode ver mais ou menos, é uma CG150 ESD, beleza galera? ESD, né, porque é partida, agora tem a de Kik, né, que é a KS, e se eu não me engano galera, tá, não tô afirmando, se eu não me engano, as cores do fio da seta é diferente, tá, então vamos lá, eu quero tá mostrando essa daqui que é ESD, beleza? Olha só galera, como eu arrumei essa tomadinha aqui diferente, essa daqui os fios é amarelo, né, do lado direito, né, ou na posição certa aqui do lado esquerdo, né, do jeito que eu tô olhando, e do lado direito é um verde, né, com a listra, né, amarela, e o do meio já é um verde, né, com umas fitinhas de amarela, né, não é a lista, é umas fitinhas, beleza? Beleza? No meio, então o que acontece? Já o da moto é o seguinte, o do meio que aqui é o verde, ele tá sendo um cinza com umas faixinhas amarela, beleza? Ó, observa aqui ó, isso aqui vem para o meio, ó, até dobrei o fio aqui pra vocês verem, ó, ele vem para o meio, ó, esse fio aqui eu botei esse pedaço, ok? Não faz parte do chicote da seta, então ó, vocês observam aqui ó, o do meio ele vem, que é o cinza com a faixinha amarela. Agora, do lado, é, direito, né, observa que essa parte do encaixe tá para baixo aqui ó, que eu tô fazendo uma coisa, não é invertido, tá galera? Observa isso também vocês, eu tô botando nessa posição aqui ó, pra vocês entenderem, ok? Então, vamos lá, aqui ó, o fio verde com a faixinha amarela, né, o que que acontece? Ele tá encaixando no azul com preto, beleza? Azul com preto aqui ó, ó, azul com preto, fica do lado direito, ok? E esse amarelo, ele tá sendo encaixado nesse verde, tá? Com a, com as fitinhas amarelas, ok? Então, não tem, é, erro nenhum, caso vocês for fazer a troca aqui ó, da tomadinha, vamos lá, voltar aqui ao vídeo rápido, pra vocês entenderem. O fio do meio vai ser o cinza com a faixinha amarela, o fio direito, né, aqui ó, o direito, que é esse aqui ó, vai ser o azul com preto, e o fio esquerdo, né, vai ser o fio verde, beleza galera? Então, é isso daí, é, esse daqui, lembrando que essa aqui é SD, talvez que, talvez possa que, em outro vídeo galera, eu vou fazer a da KS pra você estar acompanhando aí, porque eu acredito que seja a cor diferente, vamos ver, beleza? Qualquer coisa, deixa aí no comentário aí, alguma pergunta, ok? Grande abraço, vamos junto.